Música Tá Ixi Maria, pai bendito amado Vamos começar então Senhores, uma e meia Aruan, estou perdendo meus pontos Aqueouto joga a porra do RP O NH joga se decide logo Ó Chegou o momento de nós irmos Pra Caçadores de Lenda E aí Você já sabe Todos aí Apaguem as luzes Que agora o bagulho vai ser louco Tá Primeiro CDL Velho Satânico Não, Velho Satânico já foi Eu quero uma mais zica ainda Mais zica do que Esse Velho Satânico Hoje nós vai pra uns bagulho forte Assim espero É esse Não, 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 não Qual que é? Qual que é? Qual que é? É ele mesmo É ele mesmo CDL Obsessor Vem vindo É esse aqui Hoje nós iremos Ó o pessoal Tchau Hoje nós iremos Para a lenda do Coronel Caçadores de Lenda Vai dar uma melda do calado E eu tô vendo que ele já tá com uma doze na mão E o outro ali Que que é isso? Que que aconteceu ali? O outro ali tá machucado? Vambora Vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Renato Garcia E essa é uma série de terror No meu canal do YouTube Galera Hoje viemos em uma das lendas mais famosas Salve Flávio Eu sei, não Obrigado pelo donate, irmão Tamo junto demais Mas o que eu tô falando Ela vai ter que fazer toda a piscina Enfim Do canal Que é a lenda do Coronel Galera Eu acho que é a lenda mais pedida aqui E tá tendo a semana especial Caçador de Lendas Que tá tendo o Caçador de Lendas Mano A semana inteira Vocês pediram, mano Tá tendo de domingo a sábado Todo dia tá tendo o Caçador de Lendas E hoje a gente veio aqui no Coronel Pra comemorar O grande lançamento do jogo Dos Caçadores de Lendas Então No caso A lenda do Coronel Está dentro do jogo Então nada mais justo Que a gente Vim na casa dele Fazer uma lenda Pra comemorar Já já eu falo do jogo Antes eu vou dar um resumo De como é a lenda do Coronel Seguinte, galera Logo aqui atrás Tem uma casa abandonada Acho que desde 1949, Renan? É, 1940 Alguma coisa eu lembro 49 Naquela parede, né? Mano Muitos anos Mais de 70 anos Que ela foi criada Essa casa E aqui, galera Morava aqueles barão Tá ligado? Aqueles barão Barão? O cara era intitulado Como Coronel Tá ligado? O dono de tudo Ele tinha muitas terras Muitas explotações Enfim E galera Era a época de escravidão Então ele tinha algumas escravas E parece que duas escravas dele Acabou que herdou Algumas terras aqui perto E Mano O Coronel Ele nunca queria aceitar isso Tá ligado? Ele queria tudo O Coronel é um cara muito ruim Ele Rui Ele é ansioso demais Tá ligado? E ele foi E matou as duas escravas E ele catou a terra das escravas Pra ele Mano, ele já era muito rico Mas ele queria mais Porém, ele não contava Acho que um das parentes Das escravas Era uma feiticeira Fortíssima Tá ligado? Uma feiticeira Realmente Antigamente é muito isso Tinha muito isso Né mano? Muito E aí mano Essa feiticeira Jogou uma maldição No Coronel Que ele ia morrer lentamente Dolorizadamente É um bagulho bem estranho Quê? Ele ia morrer o quê? Dolorizadamente Uma maldição no Coronel Que ele ia morrer lentamente Dolorizadamente É um bagulho bem estranho Tá ligado? Jogou uma maldição Pra ele morrer Isso Pra ele morrer aos poucos Mas dolorosamente E ele morreu galera Porém na maldição O que ninguém sabia É que a alma dele Ia ficar presa nessa casa Para toda a eternidade Ou seja Ele morreu E ele vai viver aqui A alma dele infelizmente Pro resto da vida Tá preso Ué mas pera aí Ué mas Aí não Oi Mano Mas pera aí Ele morreu Mas vai ficar vivendo Aí pro resto da vida Ué mano Mas como assim E ele vai viver aqui A alma dele infelizmente Pro resto da vida Veja Ele morreu E ele vai viver aqui A alma dele infelizmente Pro resto da vida Ele morreu mas vai ficar vivo aqui pro resto da vida Ele vai ver outras pessoas morando na casa Por mais que ninguém consiga morar nessa casa Ele é o pessoal roubando A pedrejando a casa dele A casa dele sendo destruída com o tempo Ele infelizmente Beijo pra você irmão Tamo lendo Você é foda Eu te amo Eu vou passar É nóis Ele tá sozinho pra todos sempre mano E diz que a alma dele está até hoje aí É uma casa galera Que eu boto muito respeito É uma das piores lendas do canal Eu acho ela muito assombrada Só quem já veio aqui Sabe como é essa casa Infelizmente essa casa aqui mano É de arrepiar É de dar medo mano Renan você já chegou a vir aqui comigo É alguma lenda? Não, lenda é a minha primeira vez aqui no Coronel Primeira vez? A gente veio naquele vídeo que a gente veio visitar todas as lendas do canal Lembra? E só veio de dia Só que era de dia mano Muito de boa Agora a noite O bagulho é tenso aqui mano Não tem nada em volta Ele tá começando a crescer a barbicha do Renan É um clima ruim Pouquinha Você já veio aqui Tem ninguém não E de noite? E a noite acho que eu vim as duas E aí? Ah o bagulho é louco hein mano Que bagulho é louco Eu vou pensar que você pega a frente hoje mano Hã? Falei Falei pra nós não vim né? Não mano, não dá nada não Hoje eu sou linha de frente Deixa comigo O Léo Mano o Léo quis vim Pra quem não sabe O Léo mano Ele tá fazendo uma cirurgia Pra vocês verem que é tempo real mesmo o bagulho Não foi gravado uma semana da tarde não O bagulho O Léo fez uma cirurgia no joelho galera E Léo Eu não deixei ele vim galera Mas ele quis vim Ele quis participar desse especial Casador de lenda Porém Ele não vai poder entrar na casa A gente já discutiu muito hoje Eu quero que você fique na caminhoneta Tá mano? Você fica lá dentro da caminhoneta Você vai ficar com um radinho Passando tudo que tá acontecendo aqui fora É um jeito de ajudar né? É um jeito de ajudar Tipo Eu consigo dirigir Só que eu não consigo andar muito bem Então se der alguma coisa errada Eu não quero me machucar Então É Nem posso Então você vai ficar com um apoio O Léo como ele é um cara Para que ele não escuta os outros Eu vou ficar cuidando dele aqui na caminhoneta É o meu amor? Caramba Cadê o seu vinho de tempo? Eu não sei Cadê o vinho de frente? Porque bola pra nós não vim Miguel Você já veio no Coronel alguma vez? Nunca vim Mas só ouço falar mal dessa casa Ó o Miguel É mano Até na hora que nós pedimos permissão Pra vir aqui Renan Fala aí Todo mundo falando Aquela casa é estranha É mano O pessoal do sítio mais próximo Que quer longe pra pegar Falou assim Não vai naquela Vocês são loucos Vocês são loucos E o pessoal fala mal da casa Membro da história Sim Entendi E o que que nós está fazendo aqui? Não é Agora que eu vou explicar Então assim galera Mano Estamos com quase a equipe Quase cheia Ó o Miguel O Miguel que era o O cameraman dessa época Do Renato Que louco Conseguiu vir de novo Thiago não veio O Roma não veio O Gu não veio Mas assim Vem quem pode É sim pra sim E já era Galera é o seguinte Estamos aqui no Coronel Já vamos entrar dentro dessa casa Essa casa mano Que é muito assombrada É uma forma de comemorar Porque pra quem não sabe Vai ter o grande lançamento Do jogo agora Dia nove Mano É mesmo É porque lá no jogo Galera tem uma história muito bacana Onde todos os meus amigos São raptados E a gente E você que vai jogar comigo No caso Tem que salvar Você tem que salvar Todo mundo Tem que salvar todo mundo Cada lenda tem um integrante A ser salvo A ser salvo Então não vai ficar morrendo Com o meu personagem não Joga bem lá galera Vai ficar morrendo muito E é um jogo bem difícil Pra quem acha que é fácil Não existe ninguém Que Mano Eu quero ver Quem vai ser o primeiro A zerar esse jogo Vou pagar pau Pra pessoa que zerar Então galera Lembrando Vou deixar o link aqui Na descrição Já vai lá É pago? Mano É pago? Ô louco 7,49 Ah Renanzinho Ah Coisinha Tá maluco? Aí não dá Não sei se Nesse momento Se o jogo já tá liberado Ou tá feito um Caracadastro Ô Renan Me explica uma coisa aí Essa arma Cadê o cartucho dela? Uai 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 Cadê? A primeira e mais Toparua Você vai Você vai Atirar com o que aí Renan? É Ou vai ter precadastro Mas provavelmente Pode ser Que o jogo já libere Pra comprar Nessa semana Antes da data Parece que a empresa Vai liberar antes Porque mano Teve muito Precadastro Precadastro Que aí? Falei errado Que recadastro Teve muito Precadastro Caraca Teve muito pré-venda Teve muita pré-venda Muita gente Querendo o jogo Então acho que a empresa Vai liberar Então mano Clica aqui no link Já vê se o jogo Já liberou pra vocês Baixarem Então baixa lá e joga E mano Sem mais enrolação Já enrolando muito Lembre mano Baixa em jogo Que vai ser uma honra Verem vocês Jogando comigo Morou? Então é isso mano Sem mais enrolação E que Deus nos abençoe A gente tava Vamos comemorar né É Vamos comemorar É bem gra... Vamos comemorar Que beleza Passada aqui fora Mas quando entra lá dentro da casa O clima muda Então mano Partiu a mais Caçador de Lendas Monstro Ai que delícia Que delícia ter o Renato Boa sorte Qualquer coisa Você fala com a gente Tá bom Ó o rádio já tá aí Faz um teste aí 1, 2, 3 Sextão do Renato Fechou Fechou Bora equipe Bora 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 Então bora mano Então bora Vai lá Fica com Deus mano Nós Ah beleza Obrigado Isso boquinha Mano Essa casa é muito Muito esquisita Muito cuidado na hora de entrar Pode ser bastante morcego lá dentro também Não sabemos É aqui É tipo Eu nunca Nunca entrei aqui de dia mano Eu nunca entrei aqui de dia É Mas se depois outro dia não Você pode ver Pode entrar Vamos olhar a janela Antes de sair entrando Mano Tomara que tudo cheio Ô caralho Porra Que susto Não entrem na casa ainda Olhem dentro da casa Antes de entrar Mano Dá muito medo Vendo daqui de fora Oi Não Você ouviu alguma coisa? Você viu? Deixa eu colocar lá Eu não sei Você viu Nada a ver Nada a ver Ô filha da puta Caralho Que susto Que eu levei Mano Meu Deus do céu Mano Ele bota essa porra Dessa onomatopeia Desse som Tá ligado? Bum Mano Eu levo um susto Só com o som Mano Pera Pera Meu Deus do céu Mano Mano Vai o caralho O que é o caralho? O que é isso? Paizão Caralho Ele levou a porta no peito O que é isso? O que é isso? Renato Quem tá aí? Ai Ô Ô Que que aconteceu aí? Tá pega mano Ô Renato Fala comigo É o homem 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 Tá pega mano O que que aconteceu? Vai lá pegar o Léo Não voltou Caralho Viado Que porra foi essa mano? O Léo tá sozinho mano Essa patada que você deu na porta Você não machucou não? Me machucou Quando bateu em mim Você viu? Aê Liga o carro mesmo Liga o carro Ponte certinho pra ir já Tá bem Você tá bem mano Vou botar Não mano A porta fechou na minha frente Me derrubou mano Mano Eu vou deixar a caminhonete virada Já até liguei já A caminhonete virada Já liguei Tá pera Eu vou Vou olhar o resto da casa O que que é isso? Já pensou se o demônio vai lá Agora no Léo E começa a aprontar com ele? Vem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Toma cuidado mano Vou jogar daqui Caralho Ele levou a porta no peito mesmo Tá porra viado E não é chifre É nóis Não é chifre Ah a gente pode roubar a porta Tem coisa aqui Sensei Sensei Vou deixar aqui ó Meu Deus Não alternei Deixa eu sozinho aqui não Calma aí O Léo ligou a caminhonete Vai lá Pode ter alguém aqui com a gente Mano Não vai dar bom essa porra Não vai lá não Não vai lá não Mano Não 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 Mas não agora Não dá tempo não Tem sim Oi É morcego É morcego porra O que? O Léo é o Cé Léo Não Tô ouvindo barulho aí fora Vem aqui Vem aqui Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tem alguém aí Entra junto O que tem aqui em cima O que tem aqui dentro Pega ele Pega ele Pega ele O que aconteceu O que aconteceu Renan Que que foi Mano Que que foi Mano Que que foi Mano Renan 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 Oi caralho Não sei mano Alguma coisa pegou ele Renan Fala Fala Calma 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 O que aconteceu Fala Fala Que bagulho pegou minhas costas Que bagulho pegou suas costas Vocês estão apalados Renan Dá um tempo para ele respirar Dá um tempo para ele respirar Senão ele não está sozinho Viado Não está sozinho Mano Não está sozinho Eu estou ouvindo um monte de barulho lá dentro Eu falei Estava até aqui fora Ali ó O boquinha Cacete mano Desliga as GoPro Pega outra câmera Mano Pegou outra câmera aqui Aconteceu Tira o colete dele Espera aí Tira o colete dele Vem aqui Senta aqui Senta aqui Olha lá Olha Olha Meu Deus Porra mano Tá pegando esse aqui Tá porra Renan do céu Não olha isso aqui Olha isso aqui mano Renan do céu Que paulado hein Viado Você Tá louco Eu estava na frente dele Quem foi Renan Tem que passar um remédio aqui mano Vamos Vai Eu conheço Eu conheço esse demônio aí É um demônio tipo assim Que ele arranha as pessoas Como é que é o nome dele Que onça Você não faz isso não Pega ele Caralho Renan Deixa eu ver O Pedro Araújo Do chat da buia Mandou Foi a Dani Com ciúmes Deixa eu ver Tá porra Viado do céu Caralho mano Que porra viado Léo Vem ver mano Vem ver mano Vem ver mano Ô Léo Não filme Mano Léo Olha isso aqui Léo Espera eu mostro pro Léo Ele está passando mal Viado Deixa eu ver Não Segura ele aí Calma aí mano Olha isso aqui Calma aí mano Vem ver Vem ver Léo Vem lá que está caindo Passando mal Caralho Viado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tá porra Renan Tô com medo mano Chegou a ficar roxo aqui Eu tô com mais medo que dor Vambora Mano senta aí Entra na caminhonete Entra na caminhonete Vamos guardar as coisas Guarda as coisas Guarde essa porra Rapaziada Vem embora essa porra aí Deu ruim Deu ruim Deu ruim Essa casa mano Ela é muito 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 Estranha Você não viu O que aconteceu com a porta Viado Eu não vi Eu tava ouvindo Não não Deu ruim Deu ruim Mano Tá porra Falou Você viu o bagulho O que? Você viu? Você viu? Entra todo mundo Entra todo mundo Entra todo mundo Entra todo mundo Bora Acabou Acabou Tá porra Viado Entra 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 Não rola não Não rola não Entra todo mundo Entra todo mundo Não rola não Eu tava amaz